Fala rapaziada, beleza? É o seguinte molecada, não esquece de curtir o nosso novo canal, o link do vídeo tá aí na descrição, tá saindo vídeo todo dia que não sai vídeo aqui, tá saindo vídeo lá, então curte lá, tem vários vídeos da hora, vai começar a sair em breve os vídeos que eu fiz sobre a viagem lá, indo pro Paraguai, fazendo as compras e tudo mais, tudo que eu trouxe de lá, então vai lá, já se inscreve pra não perder os vídeos e deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha, comenta, faz a porra toda, já segue nós lá no Facebook, fb.g.g.br, canalvgames, que é onde a gente faz as lives e é nóis. Tão junto. Deixa eu entrar de novo pra ver a carinha, que eu não vi a carinha. É, ficou bonitinha, né mano? Atualização de meio de ano, vamos ver as novidades. Tem evento aqui, que bárbaro. Deu um banho de furo em seus inimigos, ganhando 10 estrelas com bárbaros furiosos em batalhas simultâneas. Ó, o grande guardião mudou, hein mano? Ficou bonitão, hein? A gente já sabe, obviamente, que vai vir a skin dele na próxima temporada, né? No próximo passezinho lá. Olha pra cá, meu querido. Ficou bonitinho, mano. O rei ficou feio, a rainha ficou bonita, o grande guardião também ficou da hora. Ah lá, já até tá aqui já, ó. Alternar visual, porque provavelmente já vai ter o próximo, né mano? Mas ficou da hora. Sabe o que ele tá aparecendo, mano? Tá parecendo um magão, velho. Da hora, estilosão. O livro na mão e tal. As notas? Onde ficam as notas pra eu ver? Tem a parte de procurar a vila, modo campanha e modo treino. O que é esse modo treino? Vamos jogar um modo treino aqui pra ver. Ah, eu uso as tropas que eles mandam? Pode crer. Ah, eu tenho que ir fazendo o que eles querem, velho. É a mesma coisa do modo do... como é que fala? Do single player lá, do modo campanha. É igualzinho, cara. Não mudou nada. Ah. Tá explicado. Aí o que eu roubar aqui vai pro meu depósito? Eu roubo pra mim? Eu não sei, deixa eu ver. É, vai pra mim. Maravilha, adorei. Vamos fazer um depois, Cintia, no CV12. Eu queria ver todas as novidades listadas, mano. Eu não sei mais onde ver isso. O bom que não gasta suas tropas e você farma, tá ligado? Isso é bom, mano. Diferente do modo campanha normal, você gasta as suas tropas. Aqui já não acontece isso, mano. Aí a gente pode jogar quantas vezes a gente quiser? Ah, não. Beleza. Vamos ver lá pro fundão lá, ó. Caralho, essa torre do inferno tá estilosa, hein, mano? Olha. Caralho, deixa eu voltar aqui rapidão. Olha. É o nível 6. Eles mudaram o nível 6. Eles não adicionaram mais um nível. Eles mudaram o nível 6. Realmente foi o que eu tinha falado. O nível 6 tava bem bosta, mano. Tava bem basicão. Agora ficou da hora, mano. Essas lavas saindo tudo aqui. Ficou pica pra caralho, velho. Ah, é. Agora que eu lembrei também. Aumentou mais 5 nível da rainha. Mais 5 nível da rainha. Eu tinha esquecido disso. 5 nível da rainha, 5 nível do rei. Eu acho que o grande guardião não aumentou não, né? Olha isso daqui, mano. Quase não dá dano nos morceguinhos. Olha isso. Morceguinho nem dá dano no bagulho, velho. Nesse CV, velho. Caralho. Nossa, esse daqui vai ser foda, hein, mano? Vou fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui. Joga o rei e rainha aqui. Talvez agora eu tenha melhorado um pouco o meu ataque. O foda é a rainha, mano. Essa rainha que tá chata, velho. Eu acho que eu tinha que começar pelo lado da rainha ali. Na hora que eu usar o poder do grande guardião, nem deu tempo, mano. Mano, olha esse CV, velho. É muito forte, mano. Esse CV é muito forte. Verdade. Eu vou fazer com o tutorial pra ver, mano. Vou fazer com o tutorial pra ver qual que é a diferença. Aqui, ó. Solta o rei aqui. Nossa, essa ideia é muito boa, cara. Eu não tinha pensado em atacar assim, não, mano. Quando tiver assim, ó. Jogar os morcegos ali. Caralho, foi muito boa mesmo. Ó, pior que esse bagulho me deu uma boa ideia de ataque, cara. Jogar os morcegos ali, mano. Nunca tinha pensado nisso, velho. Mano, sabe o que que é foda? Não é o tipo de ataque que eu faria, mano. Porque é um ataque muito lerdo, mano. É um ataque muito demorado pra fazer. Tipo, se você parar pra pensar, mano. Esse ataque aqui vai durar mais de 3 minutos, com certeza, mano. Tipo, é da hora. Você viu a diferença que foi, mano? Tipo, jogar com o tutorial e sem tutorial. O tutorial mostra certinho, parada toda, mãe. Um ataque desse aqui demora muito mais de 10 minutos. De 10 minutos, não. De 3 minutos, mano. Com certeza demora muito bem. Eu vou fazer mais um ataque de treino. Vou atacar sem tutorial e com tutorial. Mas os dois não tem tempo, eu acho. Eu vou entrar pelo lado dos heróis. Pronto, joguei na tua cara. Agora você vai saltar, né, vagabunda? Isso, boa. Tem que matar a rainha. A rainha é a torre inferno ali, mano. Nossa, pior que é foda demais fazer ataque, velho. É muito foda. É muito foda atacar, velho. Ó, esse daqui é mais da hora que o outro lá, velho. Nossa, mas esse CV é muito forte, mano. CV 5 estrangeiros é muito forte. Ó, foi sem tutorial. Agora com tutorial você vai ver a facilidade que é esse bagulho, mano. Agora eu vou fazer com tutorial pra gente ver. A diferença, tá ligado? Eu não começaria por esse lado, velho. Isso aqui é foda. Pelo menos o jogo ensina você a entrar no layout. Ensina essa parada toda. Eu entraria lá pelo outro lado, levar a rainha, torre inferno e a artilharia agui, igual eu fiz, mano. Caralho, parece o maior fácil, né, mano? Você fazendo tutorial, velho. E a rainha tá lá, intacta, mano. Nossa, parece... Pô, bem mais fácil, né, mano? Tipo, parece que fica outro nível, mano. Caralho, sem tutorial eu nem cheguei perto de limpar a vila, velho. Caralho, da hora, da hora. Achei da hora, achei da hora esse bagulho do negócio. Aí tem aqui também, né? A gente tá no set ainda, tem o nove. Não sei o que lançou no nove, porque eu não jogo mesmo aqui, então eu quero mais aqui ser foda. Aqui tem as recompensas. Eu queria saber o que mais que saiu, velho. O feitiço, né? Tem um feitiço novo agora. Esse feitiço aqui, né? Essa bebida de aparência saudável ajuda os vagos misteriosos do laboratório a pesquisarem 10 vezes mais rápido por uma hora. É a mesma coisa que aquela... essa daqui. Só que essa daqui é pra construção e essa daqui é pra laboratório, né? Se eu não me engano, o preço dele também ficou mais caro, né? A Cinti que falou. Não lembro quanto que ficou. Nem lembro quanto que era, pra falar real. A parada aqui do... Ah, a poção de pesquisa. 20, eu não tenho 20, mano. Se eu tivesse 20, eu compraria. Agora você só pode comprar uma por semana, né? Ah lá, tempo de espera. Sete dias. É porque eu já tinha comprado esse daqui e essa daqui, ó. Esses dois eu já tinha comprado. Aí eles ficam ali, ó. Sete dias de espera. Nossa, que merda, hein? Sorte que eu gastei tudo antes de aparecer essa atualização, velho. Realmente ia ficar bem bosta, mano. Vou dar a minha opinião se que será, cara. Tipo, duas poções que eu mal uso é a poção do construtor e essa poção agora do... Que saiu agora também. Provavelmente eu não vou usar, velho. Porque pra mim não... Sei lá, cara. Tipo, se fosse pra comprar, mano, eu não compraria, tá ligado? Tipo, se eu ganhar, aí eu uso. O que eu tô falando é, tipo, eu não vou gastar minhas gemas, minhas paradas pra comprar essa poção, mano. Porque eu achei que, sei lá, mano, eu não sei se compensar. E aí